A cidade viveu mais uma vez, a Teresina, o Piauí e também o Maranhão, porque afinal de contas, se Timão é Maranhão, vocês vão fazer a festa lá, não é isso? Isso, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Prazer imenso estar nesse programa, líder de audiência, nosso amigo Laércio. Então, gente, hoje no Parque Alvorada vai ter a Black Style, né? E com a banda Pileira, entre outras bandas, no Parque Alvorada. A galera não pode perder hoje, só um tambuzão, hein, gente? Olha só, e quem quiser curtir, esse aqui é um tipo de abadá, não é? Cadê o outro? Cadê o outro abadá? Olha aí, quem ligar agora, a primeira pessoa que ligar, só uma, vai levar os dois, tá bom? Pra ir de pareja, sabe só. Compre imediatamente os abadás de vocês, viu? Tá legal, mas esse aqui é de graça, quem quiser ir, né? Não pode perder, leva o primo, leva o vizinho, todo mundo presente na festa hoje, gente. Valeu, então, vem a pessoa que ligar agora, mas se eu sair eu não vou apertar o programa, eu ia apertar o site pra eu tirar o retrato, ó. Mas manda depois. Então você aí de casa, a primeira pessoa que ligar agora, vai ganhar os dois abadá, tá legal? Vamos lá, direto da Bahia, é muito swing, é muito axé, com a blanca banda Black Style da Bahia. Arrocha, beijante. Pronto, pode tirar o retrato. Humildade, respeito, lento, sem neurose, sem caô. Atenção meninas, o show vai começar, porque o papai chegou! O papai chegou, 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 o papai chegou! Vem mulher, vem, 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 mulher! Vem mulher, 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 vem, vem, mulher! Vem, mulher, vem, vem, mulher! Vem, mulher, vem, vem, mulher! Vem, mulher, vem, mulher! Que grande satisfaz Pra sentir prazer no coleão do papai Sai do chão galera, vai lá Pula, 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 pula O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vários gravações, RM gravações Vamos com tudo hein O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Chega a mãozinha pra cima Bate na palma Bate na palma de amor Vem mulher, vem, vem, mulher 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 Que grande satisfaz Pra sentir prazer no coleão do papai Joga a chuva, bora O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Boa noite, Monte Santos Tchau, tchau, tchau Olha o papai chegando aí Minha gente Direto da Bahia Pra cá, pra Timão Diz aí pra gente Onde é que vai acontecer essa festa Hoje a galera não pode perder O Parque Folia É, a partir das 21 horas É isso E vai ter a banda Pileira Os Coringas Versos Atrações E a Black Style hoje Presente a galera No Parque Alvorada Vamos com tudo A galera não pode perder Compra logo o seu abadá de vocês Que leva o vizinho Leva todo mundo Que a festa de hoje vai ser maravilhosa Valeu então Fica com a gente Porque já tá mais uma Vamos pra lá Que a gente volta já Tá bom E pra você de casa Ah